Fala Fiel, primeiro jogo do Corinthians na Arena no ano e a dúvida que não quero falar, pra você, qual a maior decepção do Corinthians nos últimos anos? Pato, William, Vitor Pereira ou Luan? Fala aí pra mim que eu quero saber. A maior decepção é o Vitor Pereira, traíra, pilantra e ainda abandonou o Corinthians ainda. Ainda falou que ia cuidar da sogra dele, porra nenhuma. Pior que o guerreiro, pior que o guerreiro. Pior mesmo, traíra. Eu acho que eu escolhi todo mundo, porque eu acho que cada um tem sua característica, mas eu acho que pra mim a maior decepção foi o Luan, por não jogar a bola que todo mundo esperava que ele jogasse. A pior decepção do Corinthians foi contratar do Luan. Foi banco, foi emprestado, não tá jogando nada e é banco de todo mundo no Corinthians. Até tinha gente que chegou agora, ele já é banco. Pra mim, com certeza, o William. Jogador que a gente esperava muito, já conhecia dentro da casa e acabou virando as costas pro povo no momento que a gente mais esperava dele nas decisões. A maior decepção foi o Luan. O Luan jogou, não demonstrou futebol que demonstrava no ganho, não atuou em campo de jeito nenhum. Então essa foi a maior decepção da minha consideração.